Tivemos aqui um pequeno problema com o som, por isso um pouco de atraso, mas estamos iniciando neste momento esse culto através dessa live, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós queremos neste momento, convidar a todos que nos acompanham, para curvar a sua cabeça diante do Senhor, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver nos acompanhando. Vamos orar ao nosso Deus, dando início a esse período de culto. Santo e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Nós iniciamos esse culto para a glória do teu nome. Nós sabemos que o Senhor contempla os nossos corações e vê que há em nós o desejo, ó Deus, de te exaltar e te bendizer, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, por tua graça, tua misericórdia, tua bondade, acima de tudo, ó Deus, pelo fôlego de vida e a oportunidade de te exaltar nessa noite. Onde quer que esteja alguém nos acompanhando, nessa live, em suas casas, ó Deus, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa e abençoar cada família e abençoar cada família e permitir que o teu Espírito Santo verta o bálsamo da alegria, do gozo, ó Pai, por estar na tua presença. Nós te bendizemos, ó Deus amado. Deus te bendizemos, ó Deus com só escolherá. Deus velará por ti Sob tuas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste seu teu amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-te dele Deus velará por ti Tudo que pedes ele fará Deus velará por ti E o que precisas E o que precisas Deus não negará Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Como estiver Viver do teu sofrer Seu olhar Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Deus te ará por ti Aleluia